Olá, sejam bem-vindos à sexta aula da disciplina de logística. Hoje vamos falar de logística reversa e internacional. A aula está dividida em duas partes, A e B. Então o objetivo da aula, parte A, é aprender conceitos fundamentais sobre logística reversa e sustentabilidade ambiental e logística empresarial. O texto base são os capítulos 1 e 13 do livro Logística Reversa, do autor Paulo Roberto Leite, que está sendo mostrado aqui no slide, e também há um texto de apoio, Logística Reversa, Guia Rápido, elaborado pela FIEP, que é a Fundação das Indústrias do Estado do Paraná. Então a origem do pensamento em gestão ambiental. Até 1960, as empresas limitavam-se a cumprir a legislação vigente, que normalmente era muito limitada. Em 1962, a autora e bióloga da marinha Rachel Carson, ela publica um livro chamado Primavera Silenciosa. Esse livro alertava do uso de agrotóxicos, principalmente os organos clorados, que são persistentes no meio ambiente e se acumulam na cadeia alimentar. Então esse livro chamou muita atenção na época das pessoas e causou uma revolução como a sociedade passou a olhar os impactos sobre o meio ambiente. Em 1972, um grupo de pessoas, de ilustres, pesquisadores, pensadores, montou o Clube de Roma. Esse clube, eles se reuniam para discutir justamente os impactos das atividades humanas, da indústria sobre o meio ambiente. E pediram para pesquisadores dos Estados Unidos, no MIT, elaboraram um relatório que foi chamado Os Limites do Crescimento. E esse relatório analisava justamente o impacto do consumo desenfreado dos recursos naturais e da poluição ambiental sobre o meio ambiente, e quais os impactos da sociedade e da economia. Então esses foram os primórdios do pensamento em gestão ambiental. Em 72 teve a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente em Estocolmo. Em 1990 apareceram os códigos voluntários de conduta para as empresas da família ISO 14000, que as empresas poderiam adotar voluntariamente para mostrar que tem preocupação ambiental. E desde 72 até 2020, que foi a última, houve várias conferências das Nações Unidas para o desenvolvimento sustentável para discutir assuntos do meio ambiente. Muito se tem feito, vários países seguem as normas estabelecidas, outros não. Outros acabaram saindo dos acordos por interesses econômicos. Mas felizmente muito se tem avançado no aspecto da preocupação com o meio ambiente, dos impactos da economia, do ser humano sobre o meio ambiente. E em 1994 o pesquisador, o escritor John Elkington, ele cunha um termo chamado triple bottom line, que é o tripé da sustentabilidade. O que é isso? É mensurar os resultados de uma empresa a partir dos três pilares mais básicos. E o que são esses três pilares? São as pessoas, precisamos observar a cuidar das pessoas, é o planeta, precisamos observar cuidar do nosso planeta e o próprio lucro da empresa. Então a ideia é que uma empresa não se sustenta no longo prazo se um dessas pernas do tripé estiverem abalado, estiverem faltando. Então muitas empresas hoje olham para o tripé da sustentabilidade e é pertinente falar dessa distinção de resíduos, subprodutos e rejeitos. Então aqui eu trago vários tipos de subprodutos, resíduos e rejeitos. Então tudo tem que ser olhado com diferentes perspectivas. Por exemplo, aqui no rio, essas garrafas PETs estão poluindo, mas ela é um resíduo nesse momento que pode ser transformado, reciclado e se tornar um subproduto para uma outra utilização. Assim como pneus velhos, que hoje são utilizados para fazer pavimento. A própria vinhaça, que se descartada no rio, ela é extremamente poluente, gravíssimo esse descarte e hoje é utilizado como fértil de irrigação, é utilizado na produção de biogás. Aqui temos o bagaço da laranja, por exemplo, que é um subproduto da indústria, que é feito pellets para animais, para utilizar como ração animal. E por exemplo, aqui temos seringas descartáveis, lixo hospitalar, que no fundo é um rejeito, não tem o que fazer. Esse material está contaminado, então ele precisa ter uma destinação final, a incineração. Assim como o resíduo da construção civil, que se não for aproveitado por uma finalidade, é um rejeito, tem que ser descartado corretamente. E aqui temos uma pilha de computadores, que pode ser olhado como lixo eletrônico, como pode ser olhado. Não, é um resíduo que pode ser transformado, virar um subproduto, desmontar, tirar os componentes, para que isso seja aproveitado para outros computadores, para outras peças de eletrônico. Então, tudo é uma questão de saber olhar para aquele material na forma adequada, com resíduo, subproduto ou rejeito. E o que é a logística reversa? É a área da logística empresarial responsável pelo planejamento, operação e controle dos fluxos reversos de diversas naturezas. Então, depois que o produto está no consumidor, que ele foi consumido ou não, depende do fluxo reverso, ele volta na cadeia. Então, ele volta para o comerciante que vendeu, o comerciante volta para o distribuidor, o distribuidor volta esse produto para a indústria, que por fim volta para o fornecedor de matéria-prima. Então, isso é a logística reversa. É voltar na cadeia o produto. E a origem da logística reversa? Na década de 70 e 80 na Europa, principalmente França, Inglaterra, Alemanha, eles estavam preocupados com a destinação das baterias, das pilhas. Então, a sociedade, a pressão da sociedade sobre as empresas e os governos para ter um ambiente mais equilibrado, fez que novas normas, novas regras, leis, surgissem para dar a destinação adequada para esses produtos. E aqui no Brasil, o primeiro movimento nessa direção foi em 1999, quando o Conama publica a resolução 258, que responsabiliza as empresas que produzem pneus a dar uma destinação adequada aos pneus que já foram utilizados, para que esses não sejam descartados no meio ambiente. Então, depois disso, em 2005, o Conama publica uma nova resolução para óleos lubrificantes. Então, as empresas que produzem óleos lubrificantes, elas se tornaram responsáveis pela destinação adequada e final desse óleo consumido primariamente. E, por fim, em 2010, a Lei 12.305, que fala da Política Nacional de Resíduos Sólidos. E nessa política surge a logística reversa, que as empresas tornam-se responsáveis, junto com a sociedade. É uma responsabilidade compartilhada da destinação final de produtos e a volta desses produtos na cadeia de produção. Então, fluxos reversos na cadeia. Então, basicamente, temos dois fluxos, o pós-venda e o pós-consumo. O pós-venda, o produto não foi consumido ainda. Então, ele volta na cadeia por problemas de qualidade, validade, avarias no transporte. E o pós-consumo, o produto foi consumido. Então, depois do consumo, ele volta na cadeia. Então, ele volta para ser ou reciclado, ou remanufaturado, ou, no caso do pós-consumo, ele pode ir para o uso de segunda mão. Por exemplo, eu uso um moletom durante um período, alguns anos, e aí eu decido que esse moletom não me serve mais, e aí eu destino isso para o reuso de segunda mão. Então, está perfeitamente o íntegro, o moletom, ele pode ser utilizado. Então, isso é um fluxo reverso, no caso do reuso. E depois dessas etapas, temos a destinação final, que não dá mais para usar, não dá mais para aproveitar esses produtos. Vamos dar uma destinação final, adequada ao produto. É o fim da vida útil do produto. E exemplos de canais reversos, pós-consumo. Então, leilões de empresa. Máquinas e veículos que atingem a obsolência para a empresa, eles podem ser leiloados e passar de mão para outro proprietário. Embalagens recicláveis, as garrafas, as latas de alumínio. E no pós-venda, temos o retorno da compra no e-commerce, por exemplo. Erramos a compra. Tem que ter um fluxo reverso para essa compra voltar para o vendedor. Retorno de produtos à loja do varejo, em decorrência de garantias, por exemplo. Retorno à fábrica, para remanufatura, por defeito de fabricação, por políticas de estoque. E retorno às fábricas devido à validade. Por exemplo, no caso de medicamentos. Ele tem que retornar à fábrica para ser, por exemplo, incinerado. Não pode jogar no lixo, a farmácia não pode jogar no lixo o medicamento que venceu na prateleira. E como a logística reversa agrega valor aos clientes? Esse quadro eu trouxe no livro texto e eu destaco a estratégica da logística reversa em termos de assistência técnica e serviço pós-venda, recuperação de falhas de produtos e serviços e oferecer a maior flexibilidade na troca e no retorno de mercadorias. Essas estratégias, o que elas provocam? Elas provocam isso que eu destaco. A fidelização do cliente, a valorização da imagem empresarial e da marca da empresa e, consequentemente, você não só fideliza o seu cliente atual, mas você pode ganhar novos clientes. Então, a logística reversa tem que ser vista pela empresa como uma área a investir. Ela não é custo, ela não deve ser observada como uma obrigação, mas a logística reversa pode agregar valor para a empresa e, consequentemente, aos clientes. e estratégica da competitividade em logística reversa. O reaproveitamento de componentes, por exemplo, é uma estratégia de competitividade. O reaproveitamento de materiais, a reciclagem, por exemplo. A demonstração de responsabilidade empresarial. A empresa passa a ganhar valor com essa responsabilidade, maior imagem de responsabilidade. E a adequação fiscal. Na medida que a empresa começa a ter práticas ambientalmente sustentáveis, ela pode se beneficiar em termos fiscais. Isso já é comum, já é uma prática. E o pós-venda. A flexibilidade no retorno das mercadorias. Nós estamos falando de estratégias de competitividade para a empresa. A manutenção de produtos cada vez mais frescos. Então, volta-se na cadeia e permanece os produtos mais frescos para o consumidor final. A recaptura de valor dos estoques e dos ativos com essa volta de produtos, no lugar de ficar imobilizado o capital. E a liberação de área da loja. Na medida que existe essa dinâmica de voltar o produto na cadeia, a área, não só da loja, mas como a área dos pontos na cadeia de suprimento, eles vão sendo liberados. Então, cadeia de valor na reciclagem. Esse estudo que eu trago aqui do IPEA, Diagnóstico sobre os catadores de resíduos sólidos, é muito interessante. ele mostra que há toda uma economia circular na reciclagem de produtos, de materiais pós-consumo. Então, desde a própria doação, a coleta por pessoas na rua, coletas na rua, como cooperativas, tudo isso tem uma economia que é muito importante, não só para o meio ambiente, mas para as pessoas que vivem disso. E hoje o Brasil se tornou o país que mais recicla, por exemplo, latas de alumínio. Latas de alumínio. Segundo a Associação Brasileira dos Produtores de Latas de Alumínio, mais de 97% a taxa de reciclagem desse material. Então, é muito importante a reciclagem, não só para o meio ambiente, mas para a economia da sociedade, das pessoas. E os parques eco-industriais? O que é um parque eco-industrial? é uma comunidade de indústrias que estão no mesmo local e elas se cooperam de maneira mútua tanto no aspecto econômico quanto no ambiental. Por exemplo, o resíduo de uma empresa é matéria-prima para outra empresa do lado. Aqui temos a definição formal, uma parte, um trecho, uma parte da definição formal e talvez o mais famoso parque eco-industrial é o de Calum de Borg na Dinamarca e aqui tem um vídeo no YouTube que eu acho muito interessante que mostra sobre o parque, essa dinâmica de funcionamento do parque. Então, aqui temos o ecossistema industrial em Calum de Borg que um resíduo gerado em uma indústria ele é matéria-prima para outra e com isso temos um ambiente, um sistema industrial muito sustentável, tanto de vista ecológico quanto ambiental. E falando um pouco mais da lei 12.305 que institui a política nacional de resíduos sólidos, eu gostaria de fazer alguns destaques dessa lei. O primeiro que o artigo 9 ele prioriza a gestão dos resíduos sólidos numa ordem que a ordem é a redução do consumo, a redução da geração de resíduos, a reutilização, a reciclagem, o tratamento e por fim a disposição final. O artigo 13 ele faz uma classificação desses resíduos, o 14 estabelece o plano nacional e regional dos resíduos sólidos, o artigo 30 ele institui a responsabilidade compartilhada entre fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes e consumidores. O artigo 42 institui medidas indutoras de financiamento e iniciativas ambientais. E o último que eu destaco que é o artigo 47 estabelece proibições quanto à poluição ambiental. então foi um marco importantíssimo tanto para a sociedade quanto para as indústrias. E também a BNT ela ela normatiza os resíduos em duas classes eu trouxe esse esqueminha aqui desse manual que eu achei bem interessante ele coloca de uma maneira ilustrativa a classe 1 que é a classe dos perigosos que podem causar dano à saúde humana e ao meio ambiente e a classe 2 que tem os produtos não inertes e os produtos que são inertes. E a coleta seletiva então a coleta seletiva segundo o meio ambiente ela é obrigação do poder público e a logística reversa é obrigação do setor empresarial. Então conhecemos cada cor é para um produto distinto e talvez o que vale a pena destacar nesse momento é que hoje a gente vê que a sociedade os indivíduos muitas vezes estão mais conscientes do que o próprio governo. eu conheço várias cidades inclusive eu moro numa cidade que eu e vários munícipes nós separamos nosso lixo nós entregamos nosso lixo separado e não temos coleta seletiva na cidade então isso é lamentável não adianta hoje só uma parte ter consciência é importante que os governos também tenham consciência ambiental e isso só dessa forma que a sociedade que toda a cadeia vai funcionar da melhor maneira possível não adianta só uma parte estar preocupada com o meio ambiente e a outra parte se despreocupada e o futuro da logística reversa então da ciência e tecnologia eu destaco o aumento na recuperação de materiais recicláveis cada vez mais vamos conseguir recuperar mais os materiais pós-consumo e aumentando nossa taxa de reciclagem o aumento na reutilização de materiais para fins secundários então isso é uma tendência mundial no lugar de ir para reciclar reciclagem direto nós inventamos uma segunda utilização para aquele produto por exemplo eu já vi vários jardins super bonitos feitos de garrafa pet jardins verticais que a garrafa pet é cortada na horizontal e aí é plantado as plantinhas os temperos e se coloca na parede óbvio que produzimos muito mais garrafas pet do que do que seria possível fazer com se todo mundo fizesse o seu jardim mesmo assim a produção de garrafa pet é muito maior mas já é alguma coisa já vamos reciclar um pouco menos de garrafa pet e o comportamento da sociedade esperamos que a sociedade e os governos cada vez mais conscientes ambientalmente para fazer esse retorno dos produtos após o consumo incentivos tributários para as empresas a empresa ela tem que ser incentivada ela não pode ser penalizada por ter preocupação ambiental os governos tem que ajudar as empresas a cada vez mais se preocupar com o meio ambiente e novas empresas nesse setor as startups acho que vão fazer uma grande contribuição para a logística reversa então vamos continuar agora com a parte B logística internacional obrigado e até já para a logística e para a logística para a logística